A advocacia criminalista, ela sempre foi uma paixão de todo estudante de direito, que se forna, que quer seguir, e ela é um dos ramos muito importantes que nós temos no direito, e hoje ela vem uma roupagem nova, principalmente com a tecnologia. E eu vou ter o prazer de conversar com o doutor Armando Matos, que advogado também já há um pouquinho de tempo, né doutor Armando? Um pouco. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui ao seu lado, poder passar um pouco do conhecimento aos colegas advogados, tanto os neófitos como aqueles que já estão há mais tempo na advocacia, não importa se na criminal ou nos outros ramos da advocacia, nós pudermos passar essa experiência, que foi absorvida através desses anos todos, né, e poder encaminhar isso para os colegas. É um prazer enorme estar aqui ao seu lado. Antigamente o direito criminal se fazia, sempre se fez no dia a dia, delegacia, audiências, mas ele que tinha, era sempre demonstrado de uma maneira teatral e tudo mais, em filmes, novelas e tudo mais, né. Mas hoje o direito criminal, o direito penal, hoje ele tem uma importância e uma atuação diferente, principalmente por causa dos crimes, porque os crimes mudaram muito. E você, antigamente, havia um furto, ainda há um latrocínio, mas a carteira com dinheiro. Hoje você não se rouba apenas o dinheiro que está na sua carteira, até porque ele nem existe mais. E se rouba um celular com todos os seus dados, e são vários crimes cometidos, né. A sociedade mudou e, obviamente, os crimes mudaram também. Há pouco tempo, um crime, talvez, com maior incidência, é um crime de roubo. Hoje, o próprio crime, os criminosos observaram que essa modalidade, ela é complicada, porque a polícia atuante, o Poder Judiciário atuante, essa pessoa for interceptada pela polícia e levada à justiça, será condenada. Não importa se uma pena é menos severa ou mais severa, mas há uma condenação muito grande no crime de roubo. O que nós observamos hoje são os crimes digitais, os crimes cibernéticos. Isso está crescendo muito. Nós observamos até que os bancos estão fazendo propagandas, as grandes emissoras de televisão e na internet também, não porque o banco está preocupado diretamente com o seu cliente. O banco está preocupado em pagar indenizações que o Poder Judiciário está determinando. Então, por conta dos aplicativos. Os bancos estão, lamentavelmente, fechando as suas agências por problema financeiro, estão eliminando funcionários. E problema financeiro não, porque o banco não tem problema financeiro. É isso que eu estava falando. Não é problema financeiro. Eles estão eliminando para diminuir custos e ter mais lucros. O que acontece? As pessoas mais jovens, elas têm condição ali de pegar o seu celular, o seu APP, e faz a transação numa boa. Até não querem mais procurar as agências bancárias, mas as pessoas de meia idade para frente ainda frequentam o banco. Nós observamos pessoas que ainda querem ir ao banco pagar as suas contas. E os bancos estão eliminando isso e transferindo esse trabalho, essa responsabilidade para os APPs. O que acontece? O fraudador, aquele que conhece desse tipo de modalidade, ele começa a praticar crimes. E os crimes estão aumentando muito. E todo dia chega alguma coisa no celular, no seu e-mail, e nós precisamos tomar muito cuidado. Posto isso, nós verificamos se os bancos estão investindo esse dinheiro para levar ao conhecimento da sociedade desses golpes, é porque eles estão crescendo. Então, é uma modalidade que começou há algum tempo e nós observamos esse crescente. Existe até uma delegacia em São Paulo, que está crescendo bastante, dizem até que se tornará futuramente um departamento da Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Nós gostaríamos que cada cidade ou cada região tivesse a sua delegacia cibernética. Isso é uma questão que nós colocamos. Eu estava conversando com o Dr. Macedo em outra entrevista, ele estava falando sobre a segurança pública e tal. E chegamos a... Além da transformação toda da sociedade que nós estávamos comentando, há uma necessidade muito grande de uma reforma em todos os sentidos do nosso Brasil, em todas as instituições. Nós acabamos de mencionar uma coisa importante, os bancos estão preocupados com as generalizações. Eles têm que ter seguro para cobrir isso tudo, porque hoje em dia a eliminação das pessoas, os aplicativos, eles têm que mostrar segurança e nós temos que ter um judiciário sempre atuando nessa direção, para dar segurança ao consumidor. O problema é que nós temos aqui um judiciário que acaba sendo enfraquecido e eu sempre repito que não é pelas pessoas que compõem o judiciário, não são para o juízo, é a estrutura judiciária, porque tem questões que não têm que ser revistas, como uma questão também legislativa, do executivo, e criações de... não é possível não ter delegacias especializadas no crime, o principal tipo de crime, que é o digital, o cibernético. Então, há uma necessidade de uma reforma enorme para que... Há uma pressão para que você tem, para a grande você tem, São Vicente, tem Cubatão, tem Guarujá. Você pega o índice. Em São Paulo não pode ter uma capital? Não, não tem como. Lógico que é um projeto, deu certo. Agora, se nós formos observar o processo, ele está bem aquém daquilo que nós precisaríamos, digo, em termos de velocidade. Em que pese, agora, nós temos a possibilidade do acordo de não persecução criminal para procedimentos com penas pequenas e sem violência, é verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o sujeito só é julgado quando ele não faz o acordo. O que isso beneficia? A beneficia é que o juiz não tem uma pauta grande. A pauta do juiz, ela é curta. Acontece um fato, a pessoa não faz o acordo. A pauta para julgamento, ele é bem... é muito rápido. Aqui não. Aqui nós temos uma série de procedimentos, 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 que vem lá no tempo do Império. Vem da ideia do procedimento português, que veio para cá e ficou o próprio inquérito policial, que é uma peça importantíssima, uma peça vestibular do processo. Ali a polícia terá o contato, num primeiro instante, com aqueles atores que participaram do evento. Depois isso é encaminhado ao juiz, por conseguinte, ao Ministério Público. E a ação penal nasce ou não. Mas, se nós tivéssemos mais acordos de não persecução criminal em mais, num número elevado de crimes, talvez esse Poder Judiciário, essa quantidade de juízes que aí está, que é pequena realmente, é ínfima, muito bem ponderado, agisse mais rapidamente. Como foi muito bem colocado, não é que o juiz não quer trabalhar, que o funcionário não quer trabalhar. Porque não há como. Se o juiz sentenciar três processos em um dia, ele ganha cinco. E aí vai, e aí vai, e aí vai. O juiz tem os seus problemas, ele sai de férias, sai de licença. Quando é mulher, ela fica naquele período em que ela vai dar à luz, tem uma licença de um tempo razoável, o próprio juiz pode sofrer um acidente e tal. E existem os juízes substitutos, nós sabemos disso, mas o Poder Judiciário não dá conta. Não dá conta. Então, nós precisaríamos mudar a forma como nós trabalhamos. Talvez o acordo de não persecução criminal fosse algo interessante. Muito bem trazido, o Armando trouxe uma coisa muito importante, porque a ideia dos advogados parece que às vezes vários advogados que a gente entrevista que trazem, ah, você só conta o processo. Não, não é isso. Não, isso é para o contrário. Mas a gente às vezes enxerga que você pode otimizar, porque ficar 15 anos discutindo um processo é desgastante, tanto para a parte como para o advogado. Então, nós vemos hoje, depois de muito tempo, uma sistemática que está falida, está travada. E aí você vê a sociedade evoluindo, a tecnologia evoluindo, os crimes evoluindo. Nós temos o crime organizado, nós temos o crime cibernético, quer dizer, tudo isso para o judiciário julgar. Com teses, teses e teses que vão nas três instâncias. E muitas vezes nós vamos nos tribunais superiores, a corte superior lá em Brasília, com um número assim absurdo de processos para julgarem. Então, é alguma coisa. Enquanto isso, você tem uma certa sensação de impunidade, porque demora tanto. E aí isso reflete na sociedade. E você falou algo bastante interessante também agora, dos tribunais superiores. Nem todas as pessoas têm condição de contratar o seu advogado particular e chegar aos tribunais superiores. Isso não é automático. Isso depende de uma série de fatores, de recursos, recursos complicados. Às vezes, só sobe com agravo. Estou falando para o público dos advogados, eles sabem muito bem o que eu estou dizendo aqui. E aquele indivíduo que constituiu o advogado, mas que vai até a primeira fase, até o primeiro grau, no máximo até o tribunal de justiça, fica complicado isso, porque ele não tem acesso aos tribunais superiores. Por quê? Por uma questão econômica. Simplesmente por uma questão econômica. Então, falar que a justiça é igual para todos, não é igual para todos. Aquele que tem condição de contratar o seu advogado particular, o processo sobe. A defensoria faz um trabalho muito bem feito, muito bom, de excelência, mas vai até o segundo grau. Só até o tribunal de justiça. Não prossegue aos tribunais superiores. Então, aquele jurisdicionado que não tem condição econômica de ter o seu advogado particular, ele não tem o mesmo direito daquele que é abastado e pode pagar o profissional. Então, quando a gente começa a elencar, porque nós vimos aqui, no dia a dia, nas TVs, na internet, os crimes. E isso tudo também é resultado de uma desigualdade social enorme que nós fizemos. Então, você tem muita gente com dinheiro, muito pouca gente que chega até a beirar a miserabilidade. Então, você tem um... Só que as pessoas coexistem, estão no mesmo universo. Elas não têm como econômico não, mas no físico estão lá se encontrando. Isso gera muita revolta, gera muito crime, gera muita violência. E aí você tem um judiciário atravancado de trabalho. Você não tem um judiciário independente com orçamento, com isso e aquilo, contratando, fazendo concurso para juízo cada vez menos. Quer dizer, então você tem um motor da sociedade tapifado, que é o judiciário. Então, isso reflete também. Nós estamos conversando sobre a questão do centro aqui de Santos. Não só o centro de Santos, mas o centro de São Paulo, o centro de todas as cidades, como elas têm o aumento de dependentes químicos, que às vezes praticam o mesmo roubo, levam para outras pessoas. Quer dizer, às vezes você está andando na praia de Santos, alguém enfia uma arma aqui e te leva. Quer dizer, há todo um ambiente terrível. Um ambiente que, te digo, que já não dura uns 40 anos, porque antigamente você não tinha celular, mas tinha carteira. Quer dizer, é por isso que a gente aqui se reúne para debater ideias, para debater, não só para explicar como, mas também debater, fazer uma reflexão na sociedade, que ponto nós temos que bater de frente no problema, enfiar o dedo na fila e falar, não, nós temos uma situação que não está boa. O problema para longo prazo, importante nós destacarmos isso, a da violência, a forma de você reduzir a violência é dando educação para todos, em massa. É um projeto para 20 anos, não para dois meses, não para uma legislatura. Se essa rapaziada toda, essa juventude, todos, todos, sem exceção, fosse para a escola e saíssem de lá com alguma capacitação, não precisa sair de lá engenheiro, advogado, arquiteto, médico, não é isso. Mas ter uma profissão, pode ser um bom mecânico, um bom pintor, um bom encanador, um bom eletricista, um bom mecânico de autos, não importa, um técnico, um técnico hoje ganha muito, ganha bem. Um bom técnico hoje tem fila para você conversar com ele e utilizar o serviço dele. Nós sabemos disso. Então, isso é uma ideia que o Brasil precisa pensar e executar. Foi o que fez a China. O que era a China nos anos 80? Nós observamos a China. Era um país miserável. Olha o que é a China hoje, uma potência mundial, uma potência na educação, na cultura, na medicina, no poder bélico. Nós não podemos destacar também. Podemos destacar. Então, é importante nós pensarmos na educação das pessoas. Claro, para parar o sangramento imediatamente, é o emprego. Mas para geração de emprego, nós precisamos e que os empresários tenham condição e tenham fôlego para que possam gerá-lo. Realmente, a nossa cidade, tocando no ponto da nossa cidade, do centro, talvez agora o VLT, o mercado municipal, traga o novo terminal de passageiros portuário, também possa alavancar o centro. Mas isso é para algum tempo. Mas se nós não pensarmos na educação de forma massiva nos próximos anos, nós teremos um ambiente complicado no nosso país. Muito complicado. Na verdade, é exatamente esse o ponto. Educação é a chave de tudo. Nós estamos lá lutando por ela há 522 anos e ela está sempre distante. Nascendo pessoas, vão morrendo pessoas. E o problema é que é um país com uma dimensão como o nosso, território tão grande. As políticas públicas têm que ser incessantes. Você falou de um exemplo da China, mas aí você tem alguns problemas que as pessoas não vão aceitar quando se tivesse uma educação na China. Então, nós temos aí situações e a gente tem que debatê-las de uma maneira... Nós estamos falando aqui localmente de Santos. Mas um ponto que é muito importante, Armando, que eu converso com os criminalistas, a lei nunca foi um problema. A lei, o texto de lei, os códigos... Há uma necessidade, uma reformulação por causa da sociedade ter mudado muito rápido, a tecnologia ter muito rápido. Então, até a própria Constituição, ela tem que ter uma reforminha porque tem certas coisas que mudaram realmente no dia a dia com o celular, por exemplo. Mas você olhar bem o texto puro da lei, ela continua abrangendo muito. Os crimes, os direitos, as garantias, eles acabam preenchendo os anseios da sociedade. O problema são as instituições que estão... Isso sim, elas deixaram de se reformular. Isso sim. Então, há muito problema com relação a isso. A tecnologia também acabou com um monte de trabalho, mas surgiram outros. Então, isso tudo que tem que ser feito, reeleito, e eu vejo que o país está num problema sério de polarização e os principais pontos a gente não discute. Você falou um negócio bastante interessante, a quantidade de crimes, de tipos penais que o Brasil possui. Para aquele que está chegando agora no mundo do direito criminal, acha que só existe o Código Penal. Não, existe o Código Penal e as legislações extravagantes. Hoje, em média, pouco mais, pouco menos, nós temos 1.050 tipos penais. 1.050 tipos penais. Afora, os que o Congresso Nacional estão pensando em criar. Mas hoje, na data de hoje, em torno de 1.050. Ou seja, legislação para tal, nós temos. Nós precisamos de policiais para aplicar, uma sociedade que cobre isso, inclusive do seu vizinho. Não estou falando cobrar só da polícia, cobrar do seu vizinho, cobrar do seu entorno. Como em países de primeiro mundo, quando alguém observa algo errado, aciona a polícia. Aqui não. Aqui a cultura é exatamente outra. Não, não fala nada, deixa pra lá. Lamentável. E aí, o que acontece? A sociedade começa a ficar flexível, flexível, e os sujeitos vão praticando o crime. Aqueles que são do meio. E isso é muito ruim. Agora, a quantidade de tipos penais, de legislação, nós temos até de sobra. Nós precisamos reaplicar. Precisamos de polícias com efetivo, né? Polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária, federal, polícia federal. Hoje, as polícias penais. As guardas municipais que vêm aí também com toda a força, que acredito em alguns países, a guarda municipal, a polícia municipal é a polícia forte, né? Aqui nós estamos ainda começando, começou lá em 88 com a Constituição, inserindo no 144 da carta política as guardas municipais. Mas as cidades que possuem as guardas municipais atuantes, Praia Grande é uma, Santos também, Guarujá, são cidades que ajudam muito a polícia militar. Sem esse efetivo, a própria polícia militar não daria conta. É, então, esse acaba, as pessoas antigamente falavam muito da legislação, mas hoje mudou. A gente tem ideia do que está acontecendo, a gente sabe o ponto fulcral nesse país, é você deixar de ter tanta burocracia e você ter uma celeridade com tudo. Para você ter uma celeridade, você precisa de trabalho, precisa de material humano, precisa até de tecnologia, quer dizer, precisa de tudo. E aí a gente tem esse problema sério, que é um problema que nós estamos tentando solucionar, mas não solucionamos. Então, eu acredito que o papel aqui nosso, na entidade do programa, de trazer advogados que estão aí já há um tempo, com experiência, com competência dentro da área, é justamente trazer um ponto refletivo para a sociedade. Bom, vamos refletir, a gente tem que ter audiência pública, interação da sociedade civil com o poder público, como resolvemos trabalhos voluntários, assim, a gente consegue formar. Não adianta ficar no computador xingando fulano A, B ou C, que o mundo é um absurdo, isso e aquilo, e um é herói, o outro é vilão, o outro é vilão, o outro é herói. Quer dizer, a gente tem que agir, a gente tem que agir. Sim, precisamos pensar no futuro dos novos advogados e da sociedade. O que eu acredito que nós sentimos agora, recentemente, antes da pandemia, durante e pós-pandemia, a digitalização dos processos. Os advogados atuantes sabem disso, nós íamos às delegacias para compulsarmos os inquéritos, íamos ao cartório criminal para termos acesso ao procedimento de forma física. Às vezes nós chegávamos lá, estava na conclusão, estava na reprodução, fazendo cópias, etc. E estava com outro advogado, era muito comum isso. E hoje não, hoje nós conseguimos com o número do TJ, conseguimos acessar o inquérito ou procedimento em tempo real, não só de escritório, mas de casa, viajando em qualquer lugar do mundo, tendo ali um terminal de computador, você consegue não só visualizar o processo, mas manipular o processo, trabalhar no processo. Isso ajudou muito. Antigamente, uma pessoa estava fora do país, ela era ouvida através de carta rogatória, isso demorava um ano. Hoje, o juiz, ele tem o link da pessoa, tem o e-mail, tem o telefone celular, manda o link e o juiz faz audiência em qualquer lugar do mundo. Eu observo isso sempre, né? A testemunha está fora, o acusado está fora e faz ali audiência tranquilamente, como se fosse de forma presencial e o processo é muito mais célebre. E a prova está lá guardecida, está guardada, aquela filmagem fica lá como prova, para sempre. Então, mudou bastante. Mudou. A gente está conversando aqui, mas, por exemplo, tem nova para o futuro, o marco civil da internet, traz aí, contempla muitos assuntos ligados a esse mundo e, naturalmente, vai estar puxando do Código Penal assuntos e tudo mais. E vai ter, também de uma maneira digital, aplicabilidade. Quer dizer, nós temos aí um novo mundo, até com relação ao... Em razão da tecnologia. Nós temos, desde os crimes novos, que os bandidos têm, como temos também a adequação dos crimes lá existentes nas legislações penais, para aplicar isso daí. Então, é algo que a legislação está acompanhando o que está acontecendo. Como você bem colocou, hoje há uma facilidade. Então, o que a gente bate? Bom, há uma necessidade de uma ampliação e um fortalecimento do sistema judiciário. O Brasil é o país que mais judicia do mundo. O Brasil, se você briga amanhã, é processo. E daqui a dez anos ele lembra que você brigou. Mas o seu processo está lá, fazendo, não volume, mas está lá, e para ser julgado, volume no julgamento. E, às vezes, quem está precisando, tem lá, está aguardando, porque, às vezes, tem besteiras lá. Quer dizer, ou se você não faz, como você comentou logo no começo da nossa entrevista, se a gente não tem algo para delimitar e otimizar o nosso sistema, nós vamos cair nesse mesmo problema. E a sensação de impunidade vai continuar. Mas não só no direito criminal, quem mais utiliza o poder judiciário no Brasil é o próprio governo, os municípios, os estados e a União. Quem incha são esses órgãos. É claro, a cultura, se as empresas trabalhassem direito, talvez nós não tivéssemos tantos problemas no poder judiciário com relação ao consumidor. Se nós tivéssemos mais cultura, mais educação, talvez não tivéssemos tanto problema na área criminal, tantas pessoas não cometeriam crimes. Inclusive, os crimes virtuais, que estão aí agora à frente, e como bem ponderado, eles ficam inchando o poder judiciário. E o juiz, é o mesmo juiz que vai julgar o crime ABCOD, ele precisa deparar-se e debruçar-se em alguns momentos naquele procedimento. E isso toma tempo. Questão de cultura. Então, tudo o que nós começamos a conversar, não só falando do poder judiciário, claro, de nós abrilhantarmos o poder judiciário, dar mais estrutura ao poder judiciário, mas a cultura da sociedade. Pensarmos em cultura. E esse é um plano não imediato, não pode ser feito de afogadilho, é um plano para 20 anos. Se nós não pensarmos isso, nós vamos sempre discutir o mesmo problema. Olha, nós temos violência. Ah, não tem emprego. Por quê? Porque nós não temos cultura. Ah, seu Rucô. Muito bem. O problema é tudo gira em torno da educação. A educação, na verdade, é o tema fucral de toda a sociedade. De lá, ela vai determinar o desenvolvimento das próximas gerações. E nós não tivermos o reflexo. Esse acumulado de desequilíbrio se dá por falta de políticas públicas, principalmente, ao longo desse tempo. Hoje, a gente tem um pouco mais de instrumento para cobrar, que são as redes sociais, que não pode ser confundida em território de ódio, mas ela tem o seu papel muito importante. E aí, a gente vai ter um reflexo de toda a solução. Diminuir a pobreza se faz também com a educação. Então, se você acaba para ter uma vida, até nossa profissional, equilibrada, que você consiga ter o começo, meio e fim, de uma maneira normal, não de décadas, você trabalhando o tempo para advogado é irrelevante, ele não existe para advogado. Ele parece que nós estamos lá fora do tempo e espaço, nós estamos lá no sistema solar, porque o tempo para nós é irrelevante, porque demora tanto que os clientes morrem, e aí vêm herdeiros, quer dizer... Enfim, um dos grandes problemas disso aqui é você ajustar isso. O Brasil ajustando a educação para empresários, para a população, para os nossos governantes. Tudo isso gira em torno de educação, que é o investimento que deve ser feito. Nós aqui advogados também sabemos disso e estamos nessa direção. Eu, infelizmente, o nosso programa aqui tem um tempo limitado, o tempo existe aqui. Mas foi um prazer, foi um prazer estar aqui ao seu lado e dos colegas, dos telespectadores. Muito gostoso e prazeroso conversar e transmitir um pouquinho do nosso conhecimento a todos esses que estão aí do outro lado e disponibilizando o seu tempo para ouvir e depois nós encontramos na rua, né? A nossa cidade é pequena, acabamos encontrando os colegas e conversando, o programa continua na rua. Certamente, muita gente que não é advogado assiste o programa. Sim, sim. São termos interessantes para a população, porque, às vezes, o dia a dia do advogado, para o advogado é até maçante. E não é um problema do advogado você responder recursos nem nada. O problema do advogado é justamente que o seu trabalho, ele veja o seu trabalho correr, funcionar. E isso é uma coisa mais importante para a gente. Sim, sim. E para a sociedade também, porque o seu processo é mais rápido, o seu direito reparado. É o que o jurisdicionado quer, que o processo dele ande, né? Mas algumas pessoas entendem que o processo dele é único no mundo. E não é. O Poder Judiciário tem uma quantidade enorme, enorme. Como eu disse, o próprio poder público é que cria tantos problemas e incha a pauta do Poder Judiciário. Isso nas cidades, nos estados e na União. Agora, essa cultura nossa precisa mudar. O processo, o procedimento precisa mudar. Como eu disse, na área criminal, para nós encerrarmos agora, a área criminal, o acordo de não persecução criminal é algo para nós pensarmos, pensarmos em todos os crimes, para que aquele que sofreu, o parente, tenha ali uma contrapartida e a pessoa assuma a autoria deletiva, que é condição sine qua non. O acordo é feito desde que a pessoa assuma a autoria deletiva. Então, o Poder Judiciário estanca ali e homologa o acordo que foi feito entre as partes, Ministério Público e os advogados. Nós pensarmos nisso futuramente, tenho certeza que a pauta do Poder Judiciário irá diminuir. Obrigado, Armando, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto